Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal da Unitrader. Eu sou Alexandre Castro, com análise de alguns pares de moedas e índices para a semana de 4 de nove de 2017. E lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem indicação de compra e venda de qualquer tipo de ativo financeiro. Então, dando início a nossa análise, primeiro vamos fazer o apontamento no nosso relatório COTE. Como de costume, toda semana nós fazemos uma análise técnica em conjunto com o relatório COTE, ou seja, o sentimento do mercado. Se o instrumento financeiro que estamos analisando, ele está mais comprado ou mais vendido. Só fazendo uma correção, eu recebi um e-mail durante a semana de uma pessoa que com certeza deve estar acompanhando o relatório COTE. E na semana retrasada, na semana do dia 21, onde nós tivemos selecionado algumas moedas. O índice ouro, ou seja, o índice do dólar, eu tinha selecionado durante a nossa análise. Provavelmente eu deixei por último, e no momento de salvar, eu não salvei, ok? Mas no momento que eu fiz o vídeo, ele estava selecionado para venda, isso na semana para 21 do 8, e no momento eu não devo ter salvo, e na semana seguinte, quando eu fui fazer a análise, eu não fiz o apontamento do índice do dólar. E revendo o vídeo, realmente, conforme o e-mail que ele descreveu, eu tinha feito a seleção do índice do dólar, e depois olhando os índices de força e score aqui, realmente ele era indicação de venda. Então, fazendo a correção, nós colocamos como venda o índice do dólar. Eu já fiz o apontamento, foram 1.200 pontos positivos. Foi respectivo a esta semana, onde nós tivemos a abertura. E a venda, aqui, totalizando 1.200 pontos, ok? Então, feita a correção. Então, nós vamos colocar como verde. Então, foi um acerto. Ok, já coloquei, fiz o apontamento aqui embaixo, 1.200 pontos positivos, onde fez a soma na planilha de apontamento, perfeito? E agradeço a pessoa que enviou o e-mail, ok? Pela atenção, e fique à vontade, tá, pessoal? Quando qualquer tipo de desvio aí, ou erro aí, que vocês observam, pode estar mandando e-mail aí, que nós fazemos a correção. Ou qualquer outro tipo de observação. E vamos, então, ao apontamento da semana passada. Aqui nós temos, então, o que foi selecionado. Eu já fiz aqui o levantamento, para não ficar muito longo o vídeo. Então, a semana passada, nós tivemos a Libra venda, o Audi compra e o Ouro compra, ok? Foram selecionados somente esses três instrumentos financeiros, onde a Libra ficou negativa, era a venda, provavelmente deve ter fechado positivo, né? Lembrando que a metodologia que nós estamos utilizando aqui não é uma metodologia operacional adequada, ok? Para ela estar operando, é apenas uma direção. Por exemplo, se eu estou buscando, se eu estou com um sentimento, se o relatório está mostrando um sentimento de venda para a Libra, o setup que eu vou utilizar no Intraday para buscar é a Libra, eu vou estar dando preferência a estar vendendo, tá? Para pegar operações mais longas. O mesmo exemplo para a Audi. Se eu estou buscando, se o sentimento está buscando compra, eu estarei no meu Intraday buscando compra. no Audi e no Gold mesmo, é o mesmo exemplo, ok? E o apontamento que nós fazemos aqui é um apontamento bem, sem qualquer tipo de estratégia, nós pegamos a abertura do mercado e o fechamento, a abertura no domingo e o fechamento na sexta e fazemos um apontamento da quantidade de pontos, né? Fazemos uma aferição aí desse resultado, tá? Então, não é nenhum tipo de estratégia, apenas para irmos acompanhando semanalmente o relatório e mesmo, nós podemos observar mesmo esses instrumentos financeiros que foram negativos, era venda, em algum momento, tá? Ele teve um movimento forte durante a semana de queda que nós poderíamos estar aproveitando no Intraday. E aqui, na planilha de baixo, o resultado em pontos, tá? Que nós tivemos. Então, nós tivemos a Libra, que não deu certo, menos 200 pontos, o Audi, mais 440 pontos, totalizando 240 pontos as moedas e depois eu separei a planilha de baixo, onde nós temos o SP500, o ouro e o petróleo, que mais totalizando mais 300, 3.200 pontos, totalizando, então, o total 3.440 pontos. Então, nós já temos um acumulado, desde o início do acompanhamento com esta metodologia, 55.915 pontos. E para a semana de 4 de 1, nós selecionamos o índice do dólar, compra. A Libra mantém a expectativa de venda, tá? Depois nós vamos ver no gráfico todos esses instrumentos e o porquê, tá? Apesar do sentimento ainda estar selecionando venda, também temos um padrão técnico. O Audi, mantemos a compra. NZD, venda. SP500, compra. O Gold, o ouro, compra. E o petróleo, venda, ok? Hoje, na semana, nós temos um número maior de seleção para a próxima semana. Esta seleção é feita com base no índice de força que eu desenvolvi através do relatório, ok? Então, nós temos aqui um score de força que eu selecione. Tem alguns padrões de interpretação para sinalizar um sentimento. Claro que nós analisamos também para cada instrumento financeiro. Como exemplo, o índice do dólar. Nós vamos ver o relatório. Aqui nós temos um apontamento de uma semana a outra. O fluxo de compradores e vendedores. O euro, por exemplo, nós podemos observar que ele está bem lateralizado. Os compradores e vendedores. O volume, por um todo, também lateral. A libra, que nós estamos sinalizando venda. O porquê? Nós temos semanalmente um aumento do volume vendedor. Já uma redução do volume comprador. E um aumento do volume em conjunto. Que, então, sinaliza aí uma grande probabilidade de venda. Por isso que nós selecionamos venda. Ou mantemos a expectativa de venda para a libra. Vamos ao gráfico agora. Fazer o estudo das principais moedas. Iniciando pelo índice do dólar. Nós temos, então... Vamos colocar aqui gráfico semanal. O preço testou essa região. Essa zona de suporte. Nós podemos observar que houve uma rejeição. Já pelo gráfico semanal. Vamos para o gráfico diário. Vou apagar as salinhas aqui. O que nós temos? O gráfico diário. Um movimento. De forte tendência. Uma correção. Um segundo movimento. Formando um novo fundo. Um fundo duplo. Ou W. Sinalizando, então, essa nova tentativa de teste dessa região, dessa zona de suporte. Um belo de um candle de rejeição. Ou seja, quando os vendedores chegaram nessa região. Houve uma forte entrada por parte dos compradores. E o último pregão, na sexta-feira. Também um candle interessante de rejeição. Na tentativa de empurrar o preço para baixo. Então, nós podemos até desenhar aqui a formação de um padrão. 38. 8, 8, 6. Podemos desenhar um morcego. Morcego. 161. Coincide. Está bem próximo. Então, aqui seria a formação. Estamos desenhando um padrão. Possível padrão harmônico. Bom, desenhado o padrão. Quando nós temos o ponto X, ponto A, ponto B, ponto C. E o ponto D, a expectativa de vir buscar esse ponto D. Nós temos um outro padrão aqui, que é um derivado dos padrões harmônicos. Que é o Shark. Quando nós temos o ponto C ultrapassando o ponto A. Só que ele vai ser um padrão de extensão. Ele vai vir ultrapassando o ponto X. Então, vamos ser um pouco mais conservador. No primeiro momento. Depois, quando chegar nesse momento que nós analisamos. A formação, para ver se vai ter a extensão. E se vai ser esse padrão realmente o Shark que nós podemos buscar. Mas aqui já é um grande movimento. 2.900 pontos no índice do dólar para buscar a ponta comprador. Então, vamos colocar a setinha. Expectativa. Tecnicamente, nós temos um padrão. Belo de um padrão sendo montado. E olha que interessante. O nosso indicador aqui, a nossa ferramenta de direção. Está sinalizando uma bela de uma divergência. Então, nós temos um fundo mais baixo. E a ferramenta aqui não sinalizou esse fundo mais baixo. Fez um fundo mais alto. Perfeito? Então, nós temos divergência. Nós temos um padrão, informação, possível padrão. E nós temos o sentimento. O sentimento do relatório COAT lá. Comprador. O dólar. O dólar, o sentimento está neutro. Eu não selecionei nem para comprar nem para venda. Porém, tecnicamente, eu acredito ainda. E principalmente após essa formação desse belo quendo de rejeição. E uma correção. Nós temos um belo de um padrão também que foi desenhado já há muitas semanas atrás. Há meses atrás. Que era esse movimento de alta. Nós temos esse aqui seria o ponto D para buscar uma bela de uma reversão. Porém, nós temos uma correção que ainda não foi feita pelo preço. E podemos estar nesse nível, nessa região de reversão. Então, tecnicamente, eu mantenho aí. Vou pegar essa setinha aqui e jogar aqui. Essa expectativa de correção do EURSD. Temos também uma pequena divergência. Opa. Pois é. Uma divergência entre topos mais altos e topos mais baixos. Ok? Bom, a Libra, vamos manter. Lembrando que nós vamos manter a expectativa de venda. Lembram que a expectativa era de queda semana passada. O preço abriu aqui. Chegou a fazer movimentos até de 700 pontos. Mas fechou aí na casa dos 200 pontos negativos. Testou esse nível de resistência. Daqui é uma linha secundária da nossa LTA. E o sentimento está vendedor da Libra. Então, eu acredito na continuidade, a expectativa é a continuidade de movimento de queda. Gráfico semanal. Nós temos também uma bela de uma divergência. Topo, topo mais alto. Topo, topo mais baixo. Ok? O Audi. Relatório com o auto selecionado para compra. E, tecnicamente, mantemos também a expectativa de compra. Ok? Ele foi... A semana passada era a compra. Ele fechou positivo. Podemos dizer abertura e fechamento. O mercado testou, testando essa LTA. Serviu como suporte. Lembrando que nós temos um ponto de resistência, uma zona de resistência importante. 0,80500. Então, vamos ficar atentos quando bater nesse nível, que já foi um... É um nível de resistência importante. Gráfico semanal, nós temos 81,500 também. Uma região. Então, a expectativa mantemos de compra aí para a próxima semana, o Audi. O SD card. Dólar americano versus dólar canadense. Está em um forte movimento de valorização do dólar canadense. Ok? Ou seja, quando nós temos aí o dólar versus o card, nós buscamos, nesse fortalecimento do card, uma queda do par de moeda dólar americano versus dólar canadense. Relatório COTE. Está neutro. Não selecionei para nada. Porém, nós podemos observar que o fluxo comprador ainda permanece alto. Nós temos aí acima de 149% a média. Em contrapartida, 52% os vendedores. Houve um aumento significativo de vendedor nessa última semana. Graficamente, nós não temos nada bem definido. Compradores aumentam um pouco, só que vendedores aumentou também. Perfeito? Por isso que ele está neutro. Vamos para o gráfico. Nós não temos nada definido no sentimento. E, tecnicamente, o mercado testando esta região de suporte. Houve uma pequena sombra. O que nós temos que aguardar agora? A abertura da semana. E se o mercado vai dar continuidade nesse movimento de queda e vir a testar esse nível de suporte, que é um suporte do gráfico semanal. E nós podemos depois arredondar o número redondo para identificar. Fica uma zona 1.21,250. Então, nós temos lá. Vamos aguardar, então, a abertura do mercado no início da semana e ver o comportamento do preço. Se ele vai continuar, se ele vai fazer realmente uma reação de correção ou ele vai continuar a cair. O SDJPY, o dólar americano versus o Yen. O que nós temos? No sentimento, nós não selecionamos. Está bem indeciso. Tecnicamente, nós temos o preço testando esse nível de suporte, 108,800. Uma divergência bem visível, bem clara entre o nosso indicador de força de direção e o preço, fundo mais baixo e fundo mais alto, perfeito? É claro que o dólar e Yen, ele está bem influenciado aos acontecimentos lá no Oriente. Até tem um artigo escrito pelo Rodrigo Rebeck, bem interessante, eu acabei, eu li ontem à noite e achei bem interessante, está no face da Utrade, Utrade em português, que você vai encontrar o primeiro artigo aqui do Rodrigo, onde ele fala sobre bem a parte fundamentalista, sobre a questão de expectativas de conflitos e a movimentação, e até ele faz uma, tem um vídeo aqui, ele falando, explicando bem sobre isso, uma possível manipulação ou coincidência. Então, é bem interessante estar assistindo o vídeo, está bem explicado ali, esse contexto da influência de acontecimentos em um par de moeda. Então, analisando firme e tecnicamente, vamos manter aqui a expectativa. Vou colocar uma setinha aqui de alta, vamos dar um zoom para ver, aqui nós temos um padrão que foi desenhado no passado, esse padrão não cumpriu, que nós podemos ter aqui um segundo padrão maior sendo desenhado, mas a expectativa ainda é de uma correção maior após essa queda do SDJPY, ou seja, de um fortalecimento do IEM. É claro que isso pode mudar a qualquer momento, como eu acabei de falar sobre o relatório do Rebeck lá, um conflito lá vai influenciar diretamente na movimentação do preço, principalmente dessas, Japão muito próximo, a Coreia ali, um conflito ali vai influenciar diretamente, claro, os Estados Unidos também envolvidos, mas acredito que no Japão ali possa ter um peso maior de influência na sua economia. NZD-USD, NZD-USD no relatório está selecionado para venda, aqui nós selecionamos para venda, o sentimento está vendedor, aqui nós tivemos um belo de um padrão, que nós já falamos, um oco, ombro, cabeça, ombro, linha do pescoço, e foi rompido essa linha do pescoço, e mantemos as expectativas. Aqui nós temos níveis interessantes de suporte, vamos ver quando o preço chegar, a expectativa então estaria buscando venda no NZD-USD. O SP500, o SP500, nós temos aí um movimento bem forte de alta, aguardando correção, essa correção não vem, o sentimento, mostra um aumento da força compradora, e nós temos onde vemos aí, a própria Kendo sinaliza, e nós temos um topo, pode vir a ser testado novamente, pode ser até essa semana, o sentimento está comprador, aqui nós temos o índice de força, do SP500, de 5 a semana passada, foi para mais 15, um aumento de 194%, vamos para o gráfico, do SP500, e o gráfico mostra isso também, um aumento de comprador, está em 114%, de 12%, podemos ver no gráfico, o aumento do volume comprador, e os vendedores, até diminuiu de uma semana para outra, 91 mil, para 87 mil, e o aumento do volume, por um todo, então mantemos, para essa semana, vamos ver até testar, essa região, de resistência, vamos ver como é que o preço vai se comportar, batendo nesse nível, nessa semana, o ouro, o ouro, a semana passada foi compra, tivemos um belo movimento de alta, e essa semana, o sentimento continua comprador, vamos aumentar, esse canal, que nós traçamos aqui, vamos colocar no gráfico, semanal, gráfico semanal, que nós temos, esse nível, de resistência, logo após, essa resistência, do preço, gráfico diário, vamos ficar então, atento, quando o preço testar, esse nível de resistência, está bem próximo, também desse canal, nós podemos ter, algum tipo de reação, e, apesar do sentimento, lá está, ainda comprador, está bem comprador, mas nós temos, tecnicamente, algumas zonas, regiões de resistência, para a semana, O LCRUD, está, no sentimento, vendedor, nós temos, deixa eu desenhar aqui, melhor esse, vamos fazer uma atualização, nós temos, temos um canal, temos o preço, trabalhando então, em um canal, vamos, o relatório, ele está, o sentimento, vendedor, virou bastante, ele está, vindo um pouco, comprado, mas, está bem vendedor, na última semana, apesar dos últimos, dois dias, ter feito uma correção, mas, ele está, sinalizando venda, vamos ficar atentos, principalmente, nesses níveis, de resistência, do canal, para quem gosta, de trabalhar, com o petróleo, a expectativa, então, é de, queda, o GBP, JPY, bom, ainda que foi a solicitação, de um amigo, que eu venho já acompanhando, algumas semanas, a semana, a última semana, as últimas duas semanas, foi uma expectativa, de compra, porque nós tivemos, um belo, de um padrão harmônico, tá, o padrão harmônico, nada mais é que, visualmente, você tem que olhar, ele tem que estar harmônico, você não pode ficar forçando, né, a formação, e esse está bem, né, esse morcego aqui, ele está bem visual, onde nós tínhamos, uma possível correção, do preço, quando ele batesse, em 8,86, nós deixamos desenhado aqui, foi realmente, o que aconteceu, bateu, e ele subiu, na primeira semana, e nessa segunda semana, também, subiu, perfeito, e o alvo, para esse tipo de reversão, quando nós temos, é o preço tocando, é o primeiro alvo, é o ponto, B, e o segundo ponto, é o fundo do padrão, ok, olhando um pouco, mais de longe, gráfico semanal, nós temos o preço lateralizado, né, entre esse, essa resistência, e esse suporte, mas gráfico diário, nós podemos trabalhar, nessas formações, aí, olhando um pouco, mais de perto, a única observação, que eu faço, é da Libra, versus o Yen agora, que, apesar da Libra, estar, com a expectativa, de queda, o Yen também, o Yen, ele também está numa, então, o interessante, é que nós fazemos, uma combinação, entre duas moedas, uma forte, uma fraca, uma fraca, uma forte, para buscar um forte, movimento direcional, que nós temos, então, duas moedas, com o mesmo sentido, é claro, que sempre, uma vai ter, um pouco, independente, se, se as duas são quedas, um pouco, uma vai ser mais forte, do que a outra, ok, mas, tecnicamente, nós tivemos, esses padrões, que eu gosto muito, esses padrões, eles são respeitados, no mercado, esses padrões harmônicos, a análise, foi exclusivamente, feita, com base técnica, e continua sendo, com essa base técnica, então, o alvo, inicial, é esse ponto, claro, que nós temos, que observar, não adianta o preço, iniciar a semana, e um forte movimento, de correção, dessa última perna, até podemos ter sim, um movimento corretivo, formar um novo padrão, para vir buscar, esse alvo, ok, como nós estamos, trabalhando gráfico diário, sempre, mais a longo prazo, a busca, desses alvos, potenciais, desses padrões, um e-mail, que eu recebi, essa semana, de uma pessoa, perguntando, se ele pode fazer, combinação, até porque, combinação entre as moedas, até porque, as moedas, que nós analisamos, ela indexada ao dólar, então, aqui nós temos, não é um par de moedas, e sim uma moeda, porém, ela está indexada ao dólar, mas nada impede, da gente estar fazendo, combinação de moedas, foi a pergunta, que ele fez, por exemplo, nós temos aqui, o AUD como compra, e o NZD como venda, então, nós podemos combinar, esse par de moedas, pegar o AUD, NZD, então, nós pegamos o AUD, e o NZD, e para essa semana, nós vamos buscar, venda, nós podemos observar, que as semanas anteriores, nós temos, o AUD comprado, nós estamos buscando compra, e o NZD, também era vendido, ele estava vendido, vendido na semana retrasada, vendido na semana, então, qual que seria a expectativa, de movimento, do preço, do par de moedas, AUD e NZD, de alta, ou seja, um fortalecimento do AUD, e uma fraqueza do NZD, vamos para o gráfico, para analisar isso, aqui, AUD e NZD, gráfico diário, e nós temos, já vimos lá, que três semanas, quatro semanas atrás, era uma expectativa, de fortalecimento do AUD, e o enfraquecimento do NZD, então, nós buscaríamos o que? Uma compra, desse par de moedas, ok, vamos ver o gráfico semanal, o gráfico semanal, nós temos níveis, de resistência importante, a semana ainda, continua comprado, o AUD, e vendido a NZD, então, neste par de moedas, nós estaríamos buscando o que? Compra, AUD e NZD, compra, ok, com base, nesse relatório, então, vocês podem fazer a combinação, ainda não foi para o site, da Unitrader, mas em breve, vocês vão ter esse relatório, ou melhor, já o resultado, já resumido aqui, porque não tem o porquê, vocês estarem analisando, se eu já faço todo esse trabalho, na verdade, já está todo automatizado, que eu automatizei essa planilha, vocês vão ter, este resultado, os alunos que acompanham, vai ter a área de membros, lá vai ter esse resultado, também vou colocar o resultado em ponto, para a gente fazer o acompanhamento semanal, que não é nenhum tipo de estratégia, como já expliquei, mas vocês vão ter, este relatório, vocês podem fazer a combinação, que vocês melhor acharem, para buscar naquela semana, ok, em pares de moedas, bom, termino por aqui pessoal, a análise da semana, espero que você tenha gostado, não deixe de visitar o site da Unitrader, unitrader.pro.br, lá nós temos bastante conteúdo gratuito, sobre o mercado financeiro, temos o conteúdo prêmio também, e fique à vontade, para estar entrando em contato, qualquer tipo de informação, que você deseja, um forte abraço, e até a próxima semana.